Tô no baile de lança na mão Terras amiga me deu condição Pitbull bolado com o medô de piriguete Os profissionais na arte do sexo Fica de lado, toma, fica de quadro Pote, pote, catucar, lombra, dão na onda Fica de lado, fica de quadro, fica de lado Fica de lado, toma, 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 toma Fica de lado, toma, toma, toma Pote, catucar, catucar, roma, pote, catucar, lombra, dão na onda Pode catucar, catucar, catucar Pode catucar, compradão na onda É oitenta por cento pra dentro, é vinte por cento pra fora Tô ficando de quatrão e eu tacando na tua chota Oitenta por cento pra dentro e vinte por cento pra fora Tô ficando de quatrão e eu tacando a minha piroca Vai no pau, vai no, vai no pau, vai sua gostosa Vai no pau, vai, vai, vai no pau, vai com a xoxota Vai no pau, vai no, vai no pau, vai sua gostosa Vai no pau, vai, vai, vai no pau, vai com a xoxota Vai no pau, vai no, vai no pau, vai sua gostosa Vai no pau, vai, vai, vai no pau, vai com a xoxota Vai no pau, vai no, vai no pau, vai sua gostosa Vai no pau, vai, vai, vai no pau, vai com a xoxota Vai no pau, vai no, vai no pau, vai sua gostosa Vai no pau, vai, vai, vai no pau, vai com a xoxota Vai no pau, vai no, vai no pau, vai sua gostosa Vai no pau, vai, vai, vai no pau, vai com a xoxota Vai no pau, vai com a xoxota DJ V, porra DJ V, porra DJ V, porra Porra, porra